Vamos agora às notícias internacionais. O Senado espanhol aprova a lei que transforma o príncipe Felipe em rei e começa a fase de transição. Hoje o rei Juan Carlos assina sua última lei, que é a própria abdicação. Amanhã, em uma cerimônia solene, o rei passa a coroa para o filho, que agora vai ser Felipe VI. Apesar da pressão de setores republicanos por um referendo sobre a continuação da monarquia, a lei foi aprovada por 90% dos senadores espanhóis. A preparação da cerimônia de coroação do rei Felipe VI, de 46 anos, já começou em frente ao parlamento, na capital Madrid. Após o evento, Felipe e a esposa, a futura rainha Letícia, participam de uma parada militar. A nova rainha é uma ex-jornalista que abandonou a profissão há 10 anos para fazer parte da família real e causou polêmica ao se casar com o príncipe por ser plebeia e divorciada. O atual rei, Juan Carlos, tem 76 anos e esteve à frente da coroa espanhola por 39. Chegou ao trono em novembro de 1975, por nomeação do ditador Francisco Franco. Ele teve um papel importante na transição da ditadura para a democracia. Em 1981, foi ele quem impediu que os militares dessem um novo golpe de Estado para retomar o governo autoritário. Mas, recentemente, a imagem que preponderou foi a de um rei envolvido em escândalos e com baixa popularidade entre a população espanhola. Juan Carlos foi criticado por gastar milhares de euros em uma viagem para caçar elefantes, enquanto a Espanha estava mergulhada na crise com recordes de desemprego. Ainda por cima, o rei, na ocasião, era presidente de honra do WWF, Organização Ambientalista. O safari virou manchete no mundo inteiro e abriu as portas às críticas, às quais, até então, o monarca parecia imune. As manchas à reputação da família real pioraram com os escândalos de corrupção envolvendo a filha de Juan Carlos, a infanta Cristina e o marido dela. Ao abdicar do trono, o rei alegou que estava na hora de renovar. Uma tentativa, quem sabe, de limpar o nome da família e devolver a credibilidade à monarquia, já que, pelo menos até agora, Felipe VI passou longe das manchetes de jornais.